Quatro abraços e um café, acabei de acordar Procurando por você, encontrei tudo Sua mão na minha mão, nós vamos escapar do mundo Juntos vendo o sol cair Vamos para a praia, pra curar a alma Só o céu com a gente, não queremos mais nada Todo o caribe pegando na cintura E a gente livre, eu, você e a lua Vamos para a praia, pra curar a alma Só o céu com a gente, não queremos mais nada Todo o caribe pegando na cintura E a gente livre, eu, você e a lua Lento e contento Cara, vai e tentou Lento e contento Cara, vai e tentou Ai, 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 ai Ai, 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 ai Transcrição e Legendas Pedro Negri